Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre uma oportunidade que a Huawei está oferecendo para novos usuários e também para antigos usuários, porque eu entrei lá e consegui ganhar um pouco desses dólares aí, um limite de 170 dólares por usuário. Eu vou te mostrar agora lá na tela do computador como é que eu consegui ganhar um pouco. Eu não cheguei aos 170 porque o meu usuário já era antigo lá na Huawei, mas se você ainda não tem o seu cadastro na Huawei, você consegue ganhar até 170 dólares. Se você já tem, você vai ganhar um pouco menos, mas deve chegar aí por volta de 100 dólares. Vou te mostrar isso agora na tela do computador que eu achei uma oportunidade bem interessante, beleza? Antes, vou só te convidar se inscrever aqui no canal e ativar o sino para receber esses vídeos sempre em primeira mão e também ajudar aqui no crescimento do canal, beleza? Vamos nessa. Bom, estou aqui na tela inicial da Huawei, tá? Tanto você pode entrar pela tela inicial, como eu vou deixar um link direto aqui que você já consegue ir direto para essa página, que é essa aqui, ganhar 170 dólares, tá? Vou te explicar ela rapidinho aqui. Está falando aqui, novo usuário, você pode fazer trade e ganhar 170 dólares como bônus de bem-vindo. Quando você entra, você tem um período até chegar nesses 170 dólares. Esse período, se não me falha a memória, são 14 dias. Vou deixar confirmado aqui embaixo, tá? Cada tarefa completada, você ganha um pouco de dólares, ó. Então, a primeira vez que eu entrei e completei o meu ID de verificação, eu ganhei já esses 10 dólares. Está vendo que está aqui completo? Esse aqui, ó, eu ainda não ganhei, mas está aqui, ó. Disponível apenas para usuários novos. Então, esse aqui eu não posso ganhar. Esse de 30 dólares eu já ganhei. Já ganhei esse de 10. Já ganhei vários, ó. E esse aqui eu ganhei, mas não peguei ainda, ó. Esse aqui é por gerar um robô automático. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse robô automático. E deixar ele por 24 horas. Quando tiver algum valor para você recuperar, vai ter esse botão aqui, ó. Reading. Reading 10 dólares. Apertando aqui, você ganha esse valor aqui. Várias são as tarefas. Então, por exemplo, a primeira tarefa aqui é completar o ID de verificação. A outra aqui, ó, a próxima tarefa é abrir um swap de USDT com 10 dólares. Esse aqui de depositar 100 dólares. Tem essa quarta tarefa aqui que você ganha mais 10 dólares quando seu volume de transações chega em 100 dólares. Aqui eu posso ganhar 40 dólares quando meu volume de transações chega a mil dólares. Enfim, tem várias tarefas e cada tarefa você vai ganhando. Você tem um prazo para ganhar essas tarefas, tá? E tem outra coisa muito interessante aqui que pode funcionar como uma renda passiva para você. que é esse aqui, ó. Às vezes ele passa despercebido. A tradução aqui é convide amigos para ganhar 170 dólares de bônus e ganhe 30% de comissão. Então, eu posso apertar aqui, ó. Ele vai copiar um link, tá vendo? O seu link de referência foi copiado, envia para os seus amigos e comece a ganhar comissões. Esse link é o mesmo que eu vou deixar aqui embaixo. Quando vocês entrarem, eu vou ganhar uma comissão. E vocês podem vir aqui, clicar, gerar esse link e mandar para outras pessoas também. Inclusive, se você quiser deixar o seu link aí nos comentários, não tem problema nenhum. Eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Pode deixar o seu link de convite aí nos comentários, porque se alguém entrar por eles, vocês vão ganhar uma comissão. Essa é uma forma que todos nós podemos ganhar um pouquinho aí na Ruob. Por que a Ruob está fazendo isso, né? É importante falar aqui para a gente não achar que isso aqui é algo, sei lá. Por que eles estão fazendo isso? A Ruob, hoje, ela é a segunda maior exchange do mundo. E ela está passando por um processo de expansão de mercado no Brasil. A Ruob, ela não se tornou a segunda maior do mundo à toa lá na Ásia. Ela já é a maior corretora lá asiática, tá? E ela percebeu que existia um mercado muito grande aqui no Brasil que ela podia explorar. Por isso, a Ruob está fazendo tantas promoções, tantas formas de convidar pessoas. Inclusive, está tendo sorteios frequentes lá no grupo do Telegram da Ruob. Várias pessoas que a gente tinha falado aqui antes desse sorteio ganharam o bônus de 10 dólares. Vou deixar o link aí do grupo também, porque eles sempre divulgam lá primeiro, tá? Então, uma oportunidade para a gente de ganhar um dinheiro enquanto a exchange se fortalece aqui dentro do Brasil, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu faço questão de responder todo mundo. Tamo junto, abraço!